Eee... Ele fala que é em algum lugar aqui... Eu só tenho ideia de que serve esse equipamento. Ah, realmente? Presidente Elvis, se vocês falam o Super War, eu falo o Metroidvania. É isso. O tubarão ta puto. O tubarão? Pau caralho. Tu vem me perturbar. Tu atira nos meus colegas. Tu ainda tira água de mim. Tu quer sair viva? O bicho ta nem ai como... Agora essa merda cai. Vai tio. Tio, para de rodar, tio. Ai seu puto. Tuba puto. Gostou dessa tuba puto? Já era, queimei tudo. Enquanto isso eu gastei muito de balinha. Vai catar... Ninguém mais não, rapaz. É melhor eu conseguir ir para algum lugar nesse jogo. Depois de duas horas sem fazer nada. Além de... Morrer para o tubarão. E caindo e voltando pela mansão também. Que foi muito agradável. Ok, agora vamos para galeria. Finalmente estamos avançando nesse jogo. Mas antes... Ficou uma arma boa, não é mesmo? Nossa, usei uma vez. Joga fora essa chave. Bem, pelo menos o jogo faz. Não, você não vai mais usar essa chave. Pode jogar fora, tá? Fica colocando... Na... No inventário ainda. Um monte de coisa. Eu gosto disso. O que é aquilo? A perra da... Mãe. Ai, 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 ai. As abelhas que ta vindo. Não sei da onde. Vocês viram que tem umas abelhas do tipo... Vindo no... Pra cá. Pro... Pro... Ocidente. Ai, dane-se essas abelhas. Está trocada a placa... Ai, que da hora. Ai, 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 ai. Cadáver retorcido com uma terrível expressão de dor no rosto. Ele está escondendo alguma coisa. Você vai pegar bomba pulverizadora? Ah, eu acho que está todo o pior lugar do mundo. É muito perigoso seguir adiante. Que aflição essa parte. Nem me fale. Ah... Há uma grande quantidade de inseticida aqui dentro. Opa... É hora do quê? Há uma grande quantidade de inseticida. Não é necessidade de usar isso aqui agora. Ai, abelhas! Saiam! 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 Ah, viado! Sai, 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 sai! Não, 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 não! Essa tá pegando pelo outro lado. Viado! Sai! Ah! Não! Mano, tem que ser muito bom do tiro pra você acertar uma abelha. Caraca! Bem, eu tenho que usar aquele pulverizador ali naquelas abelhas, provavelmente. E se... Ah, peraí. Tem um bagulho aqui. Mecanismo de bloqueio de porta. Usar? Ah! Eu marquei isso em algum papel que está na minha mesa. Pergunta se esses 500 papéis aqui que estão na minha mesa... É... Tá ainda marcado... Não, não está marcado em nenhum papel que está na minha mesa. Cadê o papel que eu marquei? É sério, cara. Eu marquei isso. Eu falei... Ah, mas eu vou usar muito esse bagulho. Eu... Não tenho mais a marcação aqui. Estou ferrada. Vou ter que... Tá. Ok. Eu não tenho mais... Ai, 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 ai. Sai, 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 sai! Sai, sai! Eu sabia, mas eu não sei em que papel eu enfiei, mas eu sei que marcações... Não, tanto faz. Eu marco de novo. Eu preciso por um caminho. Agora eu bagunçei todos os papéis da minha mesa. Bem, vamos lá. Marcar de novo isso aqui. Acho que é lá em... Não, é aqui embaixo. Aqui desse lado já tinha uma mesa. Ó. A lâmpada brilha com uma luz avermelhada. Vermelho. Ele é um zoinho. Aqui em cima nós temos... Laranja. Laranja. É um zoinho com cílios. Então, ó. O laranja é cinco. O três vermelho. E aqui embaixo a gente tinha mais uma lâmpada. Aqui a verde. Tá, esse aqui é o com dois cílios só. Ele é verde. O verde eu não lembro qual que era a cor. Qual que era o número das bolinhas. É seis. Tá. Não dá para brincar com isso aqui, não? Tá, o primeiro é do zoinho, que é o cinco. O segundo é do... É o seis. E o terceiro é o três. E o terceiro é o três. Não foi? Ah, cinco. Seis. Umbe número três. Você precisa de um recipiente para colocá-lo. Tipo... E esse recipiente aqui, eu posso pegar? Garrafa vazia. Garrafa vazia. E mais outra garrafa vazia. Agora a gente pode pegar esse bagulho aqui. Pegou. Ok. Amarelo. Sim. Pode pegar mais um pouco. Tá. Aparece uma torneira d'água. Tem alguma coisa escrita na parede. Um mais três, quatro. Quatro mais seis, dez. Um mais seis, sete. Dez mais... Sete, dezesseis. Dezesseis mais três, vinte. O que ele quer dizer com isso? Pra entender. Não, não é combinado. Eu quero examinar. Para... Completar a síntese do... V-Joltz. Dezesseis. Com o outro agente. Amarelo. Seis. Número três. Tá. Você pode sintetizar usando esse agente. Ah. Tá. Examinar. Tem água dentro da garrafa. Ah, não me diga que tem água dentro da garrafa. Para completar a síntese, você precisa combinar com outro agente. Sete. Três. Tá. Dez. Ah, não posso carregar mais itens. Eu odeio esse negócio. Quatro. Como precisa ser que você acertar? Três. 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 Quatro. Seis. Sete. 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 Quatorze. Vou pegar esse pote aqui. Isso aqui é... Seis. Tá. Amarelo seis. Seis mais quatro. 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 Tá. Um... Um... Um mais seis. Sete. Já fiz sete mais dez. Dezessete. Dezessete. Dezessete mais três. Vinte. Tá. Ok. É um líquido marrom bem distinto.